Na cidade de Monteiro, viu? Olha aí, atenção, hein? Olha aí o que aconteceu. Um adolescente de 15 anos, um adolescente, foi morta. É um feminicídio, né? E ele já está preso, hein? Eu tenho informação que ele já está preso. Olha, é um namorado. Pé, ela tinha 16 e ele 56 anos? É isso mesmo, Jair? A informação que eu recebi agora é que ele já está preso, hein? Pronto, vamos à matéria. Abne Caetano. Boa noite, Vinícius. Boa noite a você que acompanha o Rota da Notícia. E a prisão aconteceu no estado vizinho de Pernambuco, na cidade de Brejo da Madre de Deus. E aconteceu no dia de hoje. O Gilson de Oliveira, de 56 anos, ele tinha um relacionamento, né? Era companheira dele, namorada, a Maria Vitória, de 15 anos. E, infelizmente, acabou acontecendo esse fato que chocou a cidade de Monteiro, no Cariri Paraibano. E o Gilson, ele já tem antecedentes criminais em relação a este caso, né? O Gilson possuía esses antecedentes por violência doméstica quando foi condenado por lesão corporal dolosa contra a própria filha. E ele tinha sido condenado em 2020 por agredir sua filha em um episódio em que, aparentemente, em um estádio de embriaguez, iniciou uma briga enquanto a jovem dormia. E a situação culminou em agressões físicas, levando a um pedido de medida protetiva que durou dois anos. Apesar do histórico, a filha de Gilson declarou em 2021 que não desejava mais a proteção, afirmando ter se reconciliado com o pai. E esse caso chamou muita atenção no município de Monteiro. E essa prisão foi uma ação conjunta da Polícia Civil da Paraíba com a Polícia do Pernambuco. E aconteceu essa prisão deste homem que tirou a vida dela com tiros de revólver calibre .38. Ele estava bebendo neste último domingo. Quando aconteceu uma desavença, ele puxou a arma de fogo e efetuou os disparos contra a sua namorada. Com imagens de Aron Lavô, Abine Caetano, para a TV Arapuambande. Lamentável, né? Lamentável. E não só teve esse caso, não. Teve um outro de feminicídio. Daqui a pouco a gente fala, uma tentativa num sertão paraibano, né? Você vê que a coisa, lamentavelmente, né? Mudam os personagens e a história é semelhante. Ciume, não quer mais namorar, não aceita e mata. Covardia, né? Fugiu porque não ficou. Para enfrentar o que fez, né? Aí, ó. Mas deu azar, né? Está preso. Parabéns à polícia. Ele queria, mas não deu certo, né? Minha amiga Marília, parabéns. Minha amiga Marília, parabéns.